Os radares de fiscalização eletrônica espalhados por Goiânia registram tudo. Esse equipamento eletrônico de fiscalização, ele fiscaliza o excesso de velocidade, as conversões proibidas, o avanço no semáforo, o avanço na faixa de pedestre. Enfim, ele dá, além disso, ele nos dá também a informação do número de veículos que passa na via. Alex já foi multado. A extração e os fotossensores tudo escondido. Quem não quer passar pelo mesmo, precisa estar atento às placas de sinalização, principalmente as que indicam a velocidade máxima permitida. Todos os cruzamentos eu já fico de olho. Em janeiro do ano passado, os fotossensores aqui da Avenida 85 registraram 4.459 multas. Em janeiro deste ano, foram 3.429, uma redução de 24%. Já os fotossensores aqui da Avenida T63 registraram em janeiro do ano passado 3.411 multas. Em janeiro deste ano, 2.005, uma redução de 44%. A sociedade, principalmente os motoristas, começam a respeitar mais. Esse equipamento, na verdade, ele é punitivo, mas ele tem uma função educativa, né? A partir do momento que se instala esse equipamento, ou seja, levantam a coluna dessa na Avenida, independente de ele estar funcionando ou não, a gente já nota uma grande diferença no comportamento do motorista que passa por ali. Mesmo assim, mais radares devem ser instalados em pontos estratégicos da capital. Existem pontos que estão identificados no processo e que hoje não tem necessidade mais. Assim como novos pontos surgiram, aonde nós estaremos levando agora no final da implantação.